Música 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 Coisa linda Boa prova hein Acordou bem? E o outro que é um. Você vai encarar o seu primeiro desafio. Boa noção! Boa noção! Boa noção! Boa noção! Boa noção! Finalmente, hein Joaquim? Estamos indo acompanhar o Ironman de perto. Vamos lá, o Zé Bruno já retornou no quilômetro 90, então a gente agora só vai conseguir pegar ele quando estiver chegando para começar a correr. Vamos agora para ver se a gente pega os profissionais chegando também, já deixando a bike, começando a corrida. Vamos lá aqui. É perrengue, moça. É perrengue! Vamos lá! 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 é mais fácil fazer ou torcer a vontade de fazer né velho aqui a gente torce e morreu eu tô com o ciado como fazer com a hashtag volta bora uri chegamos aqui agora na casa da Urobiótica estamos acompanhando todos os profissionais passaram e demos sorte que eles passaram de bairro desde que uri colocado, acabamos de ver a Pamela torcida que tá muito grande e a gente tá aproveitando aqui o apoio porque tá chovendo pra acompanharem as provas é Joaquim! Bora Zé! Bora Zé! Bora Zé! Bora Zé! Bora Zé, tá bem demais porra! Bora, bora porra! Correria para ter acesso à área viva Agora é o momento da chuva de champanhe, a festa dos nossos campeões Top 3 do masculino, aqui no Itaú BBA, Ironman Florianópolis, Santa Catarina Chuva de champanhe, vamos ali! Corazôn! Bora, meu amigo! Bora, bora, bora Bora, bora Bora, bora Vamos, vamos, vamos Chegada, vamos Vamos, vamos, vamos Adeu, Adeu Adeu Adeu, Adeu Adeu, Adeu Esperando Vai lá Vai lá Vai, 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 vai Parabéns 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 Aê, pô, lá. Caralho. Toque os dois ver na corrida, pô. E aí? E aí? Mostrei tuas unhas de novo. De que é, de que é isso aí. Seis mal, de que é isso aí? Eu tirei tudo. Eu sou. Boa, Roberto! Boa, Manu! Boa, Manu! Boa, Manu! Boa, Manu! Boa, Manu! Parabéns ao aeronave, cara! Bora, mestre! Bora! Se fosse fácil, todo mundo era a área. Tá na última volta? Sem perguntas pessoais, por favor. Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!